Música Ei, aqui na zona industrial Te afirmo e é normal Te digo do coração Para bem melhorar a nossa terra Temos o ar de pedra, materiais de construção E se quiseres poupar dinheirinho E estar em casa no quintinho No inverno e no verão Visita o ar de pedra Serás aconselhado pelo amigo João Música Olha a gente aqui neste dia 21 De maio de 2022 Fica resteado que a gente aqui Olha a gente, essa malta toda aqui O David, o Álvaro, o Ivan A gente todos aqui fica resteados que neste dia de 2022 No dia 21 de maio Tivemos aqui com o dia Rinaldo Na canada das almas Aqui à boca da canada das almas Daqui uns anos Daqui uns anos Alguns da gente já não vai estar cá Mas fica resteado Ah, mas a gente acaba aqui a cinquenta e só aqui ainda Ah, pois é para isso, é uma para isso Temos a contar Ah, isto é para lá para não estar acabado Porque a gente não sabe quando é que nasce Nem quando é que morre Mas eu gosto de dizer estas coisas Temos que ter a simples praça E para ter saúde Quando não ter saúde acabou-se tudo Isso é quando se falta de saúde Até o Álvaro foi às ervilhas E às favas Às ervilhas e às favas Ah, mas isso aqui é tudo Olha, Tio Arnaldo Umas hortas que o Tio Arnaldo tinha aqui perdido E já estão a dar cultivo Ah, já estava a dar cultivo Ah, não há nada A terra dá tudo Tudo trabalho Não, 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 tem muito tempo Mas não está mal Olha, até as morrageiras Estão-nos por sair agora Ah, é? Mas temos tempo Mas depois Isto estava tudo perdido Tinha feito aí com o Auro de Ache Ah, não, não, não Mas a terra está descansada Não, Tio Arnaldo Ah, mas a terra está descansada Não, Tio Arnaldo Ah, um pequeno destino da água O seu filho O Bando se levou Estar aqui Para ser descansada O avô Pereira, não era? Ah, o avô Mas para o jeito Ora O meu pai chegou também A cultivo é a serrada aí Ah O meu pai também chegou Ah, não, porque eu tinha aqui Ele ainda lembra Se ele tem aqui Bananeiras Exatamente Mas é só que isto O feitaco Sei, mas ele vai amanhecer O problema é que o Alvaro Tem pouco tempo O tempo não dá para ter Madeirinhas gravas lindas Ele ainda me lembro Não, não estou vendo E foi há poucos anos Estava Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Ação Ação Oh, ter na audição É uma vida É uma vida Isso é isso Fala aos chapazinhos Chapazinhos Isso é como aos outros Oh, Ivan, a coisa vai Apanhece-se longe Aqui Essa natureza O Ivan está aqui Confadíssimo Olha, epá A Ternal da Cana das Almas Está aí com luz Está aí com acedeado Isso estava tudo Era de pedra Está bem arranjado Olha o trabalhinho É que dá isso O trabalhinho É que dá favinhas Isso é uma bom doença Para a casa da Nélia Para os imigrantes Comer favas Este ano que vai ser É, é Tem que ser Quem trabalha Quem trabalha Quem não trabalha Exatamente Quem trabalha colhe E sempre foi assim Não é Ternal? É para consolar Oh, Álvaro Tu consolas Tu consolas Estar aqui Com essa natureza Não Esse pedaço Ele estava todos os dias Deitado aí nesse cerrado Isso consola mesmo Essa beleza Essas cabas Olha lá Olha lá A Gabriela O Francisco E os vados Todos do Francisco A Covadinha Olha aqui É na sensação Os vêm caessando Hã? Não sei se os vêm caessando Acho que não Não sei Mas a casinha está aqui Vem amanhã Vem copar da manhã Oh, tantas vezes Que o tio Laranja Entrou por aqui dentro Tanta vez E aí A vida que já se passou aqui É de mais dúvidas Aqui, ó Ah É de mais dúvidas Aham Agora eu jantei logo Mas às vezes Está cheio Que aqueles Me pão Isso era Os bueiros De antigamente A coisa vai Não, Ternal Olha Mas até Isto está a ficar Trapado aqui Não era Mas a casa ainda Ainda aparece E se é de um quadro Para sair Está a contar Coisa E o pomar de Ternal Oh, o Álvaro Qualquer dia Vem Oh, o pomar de Ternal Esse e outro Já há tantos pomar Se tem perdido Para aí Olha, já te queres ir embora Ou não tens muita pressa Olha, é assim Temos aqui Uma bela tarde Aqui na ilha Está calma A temperatura Está boa Está quentinha Ah, o Ternal A canada das almas Foi alcatruada Há pouco tempo Foi acimentada Há pouco tempo Está muito bom Isso ficou bom Agora para chegar o sarro Lá abaixo Está um espataco E não o sarro de batata É que é um espataco E queria que tu vejas O sarro de estar lá Então o Ternal Está aí com o fadista Oh, pá Bem bom Já sabe que o gato está É dado na perda Mas é bem boa Para a idade A coisa vai A coisa vai Quando vejo uma morona Apá Eu gosto é das moronas Quando vejo uma loura Eu gosto é das louras O que é que vai fazer A minha vida O povo quer a ação Não é mais nada O que é que vai fazer A vida O Ternal Vai fazer 93 93 anos Já há muito ano Não é? Não sei Mas eu fiz Chegar lá aos 50 Não sei se vai A cada semana Se um gajo Se a gente chegar aos 93 Ainda dessa maneira Como o Ternal Ainda bem bom É muito ano O Ternal É muito ano Já vejo Ali ou lá Já é anos demais Mas olha Se a gente chegar Não é o Ternal Se a gente vir para 20 Mas não parece nem melhor Dessa maneira O Ternal Ainda vai chegar aos sonhos Se te vir Olha que é desse passo Ah, mas exatamente Mas é para estar bom Sabe por quê? Sim, também A perda Faz daqui para o Ruminho Ou daqui para o Pernagreja Só faz ainda Para ser partido E o pessoal da vida É tomar bem para a careça Mas já é bom Espera para ir Porque eles já não têm carro O Ternal já tem a cova comprada Mas o Ternal não tem pressa nenhuma Para ir para aquela casa Ah, não Está lá Só vai dar a volta O avô que está lá É O Ternal não tem pressa nenhuma Para ter a avô dali Ah, não, não 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 Porque não vai Não há ninguém para ali Senão eu Ah Não há ninguém Quero ir para ali Ai, caramba Oh, Ternal da vida A vida não é o que mais a gente quer Mas bem bom E hoje está assim E amanhã Está pior Isso Mas eu penso que isso já chegou ao fim É Não pode passar Pior que não custava Só me roubou ele agora Ação, ação Olha, a gente aqui Então fica registrado Que a gente neste dia 21 Ai, quer visitas para a América Para sua prima Para a Ana Para a Conceição Para a Ávia Para o Abelinho Para o Tony Para o António Quando estive aqui Já uma vez Outra vez Ah, o Tony O Tony consulou-se aqui Consulou-se Para as pequenas Estão em Tronto No nome daquela Que já estive aqui Não é melhor O Ternal dizer Para todas Para todos Para todos E para todas É para todos E para todas Exatamente Para toda a gente Para a nossa família Para a Minhavel E para as filhas Para a Lintuina E para as canadianas E para os eureus E o Pus Que nasceu Ternal no Bomberinho Exatamente A Rosa Maria Que era para estar na América Está em Tronto E é aquela Como é nome dela? A Yana A Yana A Yana Que casou com o Papaz Algo Algo Nasceu no modelo E para os filhos E para as filhas É para toda a gente Para toda a gente Que me conhece O Ternal está sempre aqui Confadista O Ternal já foi o rei da base Já foi tudo E hoje Já não sou nada Já trabalhou muito naquela base Está ali um disparado Eu ainda me lembro de vir Ali de cima da Cana dos Morros E mais a avó Vinha a pé E vinha a pé Antes ficava aqui A Ternal O Ternal Trava o Morros Para fora Ficava ali à Cacê O Ternal O Ternal O Ternal Tomou um cafezinho E ficava A minha avó Ali já à espera A minha avó A minha avó A minha avó Ela até Passava tantos carros Aqui naquela altura Que ela deixava Uma porta aberta Aqui no meio do caminho E eu e mais A minha avó E estamos a falar Em 1966 66, 67 66, 67, 68 Estou a ver Há muito ano Parece que não te duia Olha um gajo Olha para trás Há 50 anos Há mais de 50 Há 55 anos Tu crias mais minha avó Ai, sem-me de conta E a respeito das casas de Junkoal O Ternal dava boleia à gente Às vezes Outras vezes a gente ia na carreira Mas outras vezes Com o Ternal Ele ia no seu carro Ele dava boleia à gente Ópá Com o dia no carro Tinha mais Ternal Que era um luxo Estou a ver Aquele mostrador O conta-colhómatos redondo Ternal Ah, bem Olha, eu tive Um carro tanto de carro Um carro à volta Eu tive um carro Tanto de longe Que morreu para o cabelo Não sei só Mas vendia o ex-neiro Do ruminho Que veio do Brasil E foi arranjada A namorada E casou Com a rapaz Que mais ruim Daquinha das práticas O velho Quem tinha um carro Bom naquela altura Também tinha Um carro bonito Arranjava um namorado A noite Era ou não era? Ah, ok O carro O carro O carro para arranjar Um namorado Era meio caminho andado Logo Naquela altura Quem tinha um carro Aquele carro A pé Escalço Não manhava nada Não Esse arranjava Era um burro para andar E bebo Era um burro para andar Era um burro para andar E o carro Era um burro para andar E o carro É um burro para andar Ah, o Ivan A sua aventura Ah, eu tenho uma contora Foi o dia Que eu estava Agora por isso Que eu vi uma salenda O dia Que eu estava Estavas a conversar Mas a ter uma senhora Na minha casa E ele foi apanhar As maçães Que eu tinha Me contando A leira Que eu apanhei As maçãzinhas Exatamente Uma salenda Ela era só para fazer mal Olha Mas soubem Mas não soubem Mas ainda Lembro, lembro E disse É pá, eu vou te dizer uma coisa Só para ver se soubem Depois para o quintal A gente estávamos a conversar E ela trava os vados Dava o amelho Para a coisa Isso eu lembro Ela trava os vados Dava o amelho Para o chão Ah, vamos cá Ai, caramba Ai, caramba Não sei o que se passa É A vida é assim Olha, eu sou muito bem servido Para aquela pessoa Que é que me está A tratar disto tudo É bom rapazém O Álvaro é bom rapazém Ele quer trabalhar E isso não está melhor Porque ele tem o seu trabalho Lá embaixo Ah, pois cansei Só não tivesse o seu trabalho Lá embaixo E isso estava aqui Carujar bem Eu quero trabalhar Aqui o campo da vida Já o disse a ele Esse tempo não está mal Amanhã são aqueles Que estão por dois Não tem mais A trabalhar Porque eu não quero Isto tem que ter Daqui a 50 anos Estão-se a cavar Daqui a 50 Ou daqui a 60 E a 90 Enquanto que gores Faz aquilo só que fales É ou não é que é de perigo Pronto, está feito Eu agora Quando fizer os 25 Os 25 anos Eu vou começar A trabalhar mais O Álvaro também Para aí Ora, ora A gente vai rever a isto A Silvia Que horas para tudo Cortuar A mãe era para Cortuar Mas ela me ensinou Já estava Que me precisava De tirar a aula É uma vergonha É que lhe Deci de cima Daquela maneira Exatamente Aquilo também Dá ali O terreno ali Com a luz Ali ao páscara O trás estava Um milho doce Moronges E couve Homem Isso dá vida a gente A gente A gente nunca sabe Quando é que morre Primeiro A gente não sabe Talvez daqui Uns tempos A gente está aqui A recordar isto A gente está aqui A gente está lá A gente está lá Com a luz Viva Viva Para ver Cabo vai ver Olha E filas e férias Aqui Querem se posar Olha Agora aqui Olha Mas elas estão muito Bons Já não têm carro Alma, pode vir aqui a 10, 15 livros Epá, a gente num dia desses hoje é sábado a gente aos sábados e aos domingos os rapazes a gente as nossas brincadeiras era a gente andava peças cerrados para aqui e para ali à aventura a gente metia-se peças cerrados dentro assim já meio chuecos a brincar aí era andar a pé para trás e para a frente em correrias tanto que a gente correu nesses cerrados aquela malta naqueles anos 60, 70 a gente corria-se tudo a gente não estava em casa porque em casa não sequer havia luz elétrica não sequer havia luz a gente queria era sair de casa e andar aí para os caminhos e a brincar e quantas vezes os pais a mãe chamava é rapaz anda cá anda cá para casa anda cá para casa eles chamavam e chamavam e a gente nunca queria ir porque a gente queria ir a brinquear cá fora em casa não tinha nada para brinquear agora é o contrário agora os pais dizem vamos sair de casa vai dar uma volta e o pessoal quer ir até em casa porque tem os computadores tem tem a televisão tem os filmes mas o pessoal deixou de conviver isso tira o convívio tira a ação as pessoas deixam de andar deixam de correr de correrias isso desde esses cerrados todos até lá para cima para com os matos a gente corria isto tudo a gente tanto estava aqui como estava ali a gente andava nisso tudo ouvia-se os rapazes um gajo um gajo aqui faz silêncio agora não se houve um grito de rapaz nem de rapariga aí a brincar mas antigamente a gente a toda hora e a todo instante a gente ouvia gritos de rapazes a brincarem aqui e ali era uma gritaria agora nada só soube os passarinhos os pássaros ainda continuam livres continuam a voar e a xilriar mas já não se ouve o grito cá fora dos seres humanos na natureza os rapazes um gajo olhava para um cerrado olhava para aqui olhava para ali olhava para uma canada olhava para um num canto qualquer havia sempre um grupozinho de rapazes a brincar uns com os outros havia-se pessoas nos cerrados nos caminhos nas canadas é pá é a vida pá os anos vão passando as coisas vão se modificando fica aqui a recordação bem amigos um abraço a todos e para aqueles que são mais humanos da minha idade sabem bem do que é que eu estou a falar é que eu estou a falar é que eu estou a falar Nos meus tempos de criança E das nossas brincadeiras Tenho bem na lembrança As folias e as danças E os passeios nas libeiras Tudo era uma alegria A gente sempre a brincar A matança do porquinho Minha amez com cafezinho E a mexica para jogar Os vizinhos convidados Para nós era uma alegria As crianças a brincar As vizinhas a cantar Era tudo uma família Água nos chafariz E a pia para lavar O pó toco a trilha A roupa com anil Na horta do gal a cantar Temos as recordações Que a nossa mente Que a nossa mente encerra Tupadas e tropeções As calças com rasgões Mas era linda a nossa terra Pai, abençam Também aos nossos após Era assim antigamente Uma infância bem contente Que está dentro de nós 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 Legenda Adriana Zanotto